O município de Novo Biratã, localizado a 476 quilômetros da capital Cuiabá, ingressou com embargos de declaração para tentar reformar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que convalidou a Lei Estadual nº 7.264-2000 e criou o município de Boa Esperança do Norte. No recurso, o município fala em catastrófica expropriação-desmembramento de uma área de 363 mil hectares do município, equivalente a 50% da área produtiva de Novo Biratã. Poderá fazer com que seja ele riscado do mapa e entregue como galardão à Boa Esperança do Norte, ente que atualmente é um distrito do muito afortunado município de Sorriso, a capital nacional do agronegócio, diz trecho do documento. A defesa ainda aponta que a Corte Suprema não analisou os novos e relevantes documentos que teria sido peticionado em setembro do ano passado, que evidenciariam graves vícios e inconsistências na condução do processo de criação de Boa Esperança do Norte. não foram analisados pelo colegiado. Ainda, segundo o município, haverá uma redução de, no mínimo, 27% na arrecadação do orçamento, o que necessariamente demandará exoneração maciça de servidores, além de suspender e paralisar serviços públicos essenciais. Isso levaria Novo Biratã à insolvência absoluta, Conforme estudo de impacto econômico intitulado Inviabilidade da Emancipação de Boa Esperança do Norte, elaborado pelo município de Novo Biratã, haverá uma perda anual de ICMS no equivalente a R$ 16.855.640 ao ano, além de R$ 3.516.887,00 de Fundeb, mais R$ 3.205.000,00 de FPN, e ainda R$ 2.335.376,00 de ITBI, R$ 2.131.488,00 de ITR e R$ 2.287.277,00, gerando uma perda total de arrecadação equivalente a, no mínimo, R$ 33.907.827,00 ao ano, o que equivale a 27%. Os dados do estudo foram anexados ao processo. Por fim, o município pede a suspensão da decisão colegiada, até o encerramento da discussão, objeto do mandado de segurança que possui liminar em vigor com efeitos inalterados pela Corte Superiora, ou até o final do julgamento da ação anulatória, mais recentemente ajuizada pelo peticionário. Em outubro do ano passado, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal convalidou a Lei Estadual nº 7.264-2000, que criou o município de Boa Esperança do Norte, aqui no Mato Grosso. Com a decisão, Mato Grosso passa a ter 142 municípios, e a nova cidade poderá escolher seu prefeito e vereadores já na eleição deste ano. Atualmente, o distrito é administrado pelo município de Sorriso, considerado a capital do agronegócio, e que não tem qualquer resistência em perder parte do seu território.